A gente fala agora de um evento que acontece, gente, neste sábado. Tem aula de zumba, viu? Atenção, né? É quem pretende fazer aula aí. Neste final de semana vai acontecer este evento aqui em Três Lagoas. O repórter Sidney Cardoso tem mais informações a respeito desse aulão. Estamos no mês aí dedicado à campanha Outubro Rosa, onde acontecem várias ações, tanto na área pública quanto privada. Inclusive, neste sábado vai ter esse evento aí. É um evento de zumba dedicado aí a fortalecer essa campanha e ajudar também a rede feminina, que tem um trabalho muito importante aqui em Três Lagoas. Para dar mais detalhes sobre esse evento, vou falar com a coordenadora, a professora Jaqueline, professora de Educação Física, Jaqueline, que vai dar detalhes aí sobre esse evento. Professora, primeiramente, que evento é esse que vai acontecer aqui em Três Lagoas neste sábado? Será uma Masterclass de zumba, onde que reúne várias pessoas com o mesmo foco, com o mesmo objetivo de estar fazendo uma ação bem eficiente para estar ajudando o pessoal aí em prol da rede feminina. Zumba é um ritmo aeróbico, para quem não conhece, ritmos latinos que englobam salsa, merengue, reggaeton, cúmbia. E nós vamos estar aí em prol da rede feminina com a arrecadação de gelatinas. E o Outubro Rosa é um mês de conscientização, prevenção aí do câncer. E o Zumba é um grande alinhado aí para quem quer se cuidar, se prevenir de doenças futuras. E essa é uma tática aí do nosso trabalho, né, para estar ajudando a população, conscientizar vocês e também estar apresentando essa modalidade que é incrível. Você que não gosta de academia, né, não gosta daquele exercício monótomo, Zumba é um grande alinhado aí. Dance, né, faça um movimento para um mundo melhor. Dance, né, se previna de doenças futuras. Professora, você que é bem envolvida aí, sempre está realizando campanhas, ações que ajudam a rede feminina e outras ações aqui no Outubro Rosa, é a primeira vez que vai acontecer nessa modalidade aí um evento de Zumba aqui em Três Lagos, que vai reunir pessoas de fora, inclusive professores de outras cidades? Não é a primeira vez. Nós estamos aí no quinto evento aí do Outubro Rosa e com muito sucesso a cada ano e com parceria, né, aí da Prefeitura Municipal, Seja o Véu. E esse ano a gente entramos aí com a academia cross-treino, né, da Top Fit, que fica na Clodoaldo Garcia, onde ela trabalha com cross-treino, jump, trabalha também aí com Funcional Kid. Nós temos o Cantinho do Sorvete, né, que fica lá na praça, na praça. Nós temos aí o Odefeche, um clube que fica lá no Montonini também, que nos apoia pela segunda vez. Nós temos também aí a Plenitude Web TV, que é um estúdio aí, todo equipado, se você precisa fazer um podcast, né, uma entrevista, precisa de uma sala de reunião especial, a Plenitude vai estar ajudando aí, vai estar atendendo vocês. E... O evento que vai acontecer nesse sábado, vai, inclusive, a entrada vai ser gelatinas para ajudar? Sim, dance e faça uma ação ao mesmo tempo. Então, a gente está fazendo essa arrecadação aí de gelatina. Se você puder doar gelatinas, né, eu estarei atendendo aí no meu estúdio, que fica ali próximo ao Hospital Auxiliadora, né, Estúdio Fitness Jaqueline Marques. E também aqui no dia do evento, e bora lá se movimentar com a gente, bora lá conhecer essa modalidade que é incrível e transformadora, que dá para você fortalecer, dá para você queimar gordura, dá para você aí, ó, trabalhar o seu coraçãozinho físico, condicionamento físico, coordenação motora, equilíbrio e muito mais, né. Vai estar fazendo todo esse movimento, né, e trazendo vários benefícios para você. Bora aí se juntar com a gente. Sábado, dia 26, a partir das 17 horas, com vários mimos aí, tem vários lojistas também que entrou aí em parceria conosco, né, doando brindes para quem estiver aqui no evento, a gente vai estar fazendo isso aí. Apresentação também do Poli Estúdio A, que vai estar fazendo a nossa abertura aí do nosso evento. E também os professores, tá, eles são do canal do YouTube, já segue aí, ó, Dance Brasil, eles são os integrantes do Dance Brasil, estará presente aqui no nosso evento para brilhantar a Michele de Junquerópolis e o Emanuel Piato Manelinho de Ilha Solteira. Nós aí vamos estar puxando aula aí de Zumba, que é uma masterclass, que é incrível, energia, é alegria, é festa. Então, bora lá se juntar com a gente. Sábado, dia 26, a partir das 17 horas, nós estaremos aqui no Ginásio da Lagoa Maior, esperando vocês. Ok, professor, obrigado pelas informações, pelos detalhes. Então, aí fica o convite neste sábado, aqui no Ginásio da Lagoa Maior, em Três Lagoas aqui, onde vai acontecer esse grande evento envolvendo saúde e também esse propósito aí de ajudar a Rede Feminina e essa campanha tão importante que é o Outubro Rosa. Eu volto com vocês aos estúdios.